Música O que pisam nos corações Enrolaram nos cabarets Entre deusas e porfetões Entre dados e encoronéis Entre parangolés e patrões Uma landa assim de viés Deixa balançar a maré E a poeira sentar no chão Deixa a praça virar um salão Uma landa balão da maré Música Música Maris 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 Entre deusas e conventões Entre dados e coronéis Entre parangolés e padrões Contra-se indivíduos Deixa-me avançar a paré E a poeira sentar no chão Deixa a praça virar um salão Que o malandro é o barão, um baralé E a poeira sentar no chão Que o malandro é o barão E a poeira element